Olá, crianças do primeiro ano! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. E aí, passaram bem? A semana? Espero que estejam todos bem. Hoje iremos para a nossa última aula com o tema Sentimentos, Lembranças e Memórias. Vamos agora organizar o nosso material para a aula de hoje. Vamos lá! Para hoje precisaremos do caderno, lápis de cor, lápis grafite, borracha, cola, folha de papel sulfite, uma tesoura sem ponta e um rolo de papel higiênico. Eu vou dar um tempo para vocês organizarem esse material, ok? Eu já volto! Música 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 Agora anote em seu caderno. Data de hoje, ensino religioso. Eu vou aguardar. Música 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 E aí, crianças, tudo organizado? Vamos lá! Na aula passada, nós vimos as histórias Quando me sinto triste e Quando eu sinto raiva, de James Missy. Comentamos sobre os sentimentos, comentamos sobre os sentimentos de tristeza e raiva e o que esses sentimentos podem nos transmitir. Observamos algumas imagens que representam esse sentimento de tristeza e de raiva e o que ocasiona esses sentimentos em nós. Assistimos dois vídeos sobre alguns de nossos sentimentos e emoções, a tristeza e a raiva. Vamos para a nossa aula de tristeza e raiva. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos conhecer outros sentimentos e emoções. Hoje, hoje iremos falar sobre o sentimento de tristeza e raiva. Provavelmente, você já sentiu esse sentimento, a preguiça. Porém, o que é preguiça? Você já se perguntou isso? Várias situações podem nos transmitir esse sentimento de preguiça. Por mais forte que você seja, certamente já passou por algum momento em que a preguiça esteve presente. A preguiça volta e meia aparece em meio à nossa rotina, atrapalhando as nossas atividades. Nossa vontade de estudar, de brincar, de sair da cama e até de tomar banho. Sentimos vontade de ficar sem fazer nada, deixando tudo de lado. Pois parece mais interessante do que as nossas tarefas diárias. A preguiça é a culpada. Então, vamos começar assistindo um vídeo sobre esse sentimento, a preguiça. Para tentar entender um pouco mais por que sentimos preguiça. Eu volto logo. Episódio Preguiça Ai, que preguiça. Ela anda arrastando o chinelo bem devagar, querendo se encostar logo em qualquer lugar e deitar. A preguiça é pesada, difícil de se mexer, não sai dali por nada. Quando a gente sente preguiça, parece que vai até derreter. A preguiça é de fazer o que a gente não quer. Preguiça é de acordar, preguiça é de alcanheiro, preguiça é de comer. Quando a preguiça aparece, ela senta em cima da gente e não dá vontade de levantar. Preguiça, fica só mais um pouquinho, tá? Ai, acho que a preguiça me pegou. E aí, crianças, gostaram desse vídeo? Vão pensando aí. Vamos para a nossa história de hoje. A história de hoje é O Burrinho Preguiçoso Autora Minéia Pacheco Eu vou contar ela para vocês. Vamos para a história? O Burrinho Preguiçoso De Minéia Pacheco O burrinho Zé Manel Não gostava de trabalho pesado. Quando lhe mandavam realizar alguma tarefa, Sempre ficava mal-humorado. De cara feia. Era muito preguiçoso, só queria saber de ficar deitado. Certo dia, o fazendeiro ordenou que Zé Manel levasse uma encomenda para o outro lado da ponte. Ele não gostou nada da ideia e reclamou muito, fingindo até que estava doente. O fazendeiro já sabia da fama de preguiçoso que ele tinha e não deu atenção às suas reclamações e ainda falou que a entrega era para ser feita imediatamente. O burrinho não teve outra alternativa, a não ser ir logo. A cada passo que dava, parava para descansar. O trajeto que poderia ser realizado em poucas horas, já havia passado quase um dia inteiro. Anoiteceu. Zé Manel resolveu dormir e seguir só no outro dia pela manhã. Não gostava de trabalhar durante o dia e muito menos à noite. Na manhã seguinte, ao acordar, ele procurou algo para comer e nada encontrou. Ficou nervoso e pensou. Como irei entregar essa encomenda de barriga vazia? Levantou-se, deu alguns passos e caiu num buraco, machucando sua pata. Zé Manel não acreditou no que estava acontecendo com ele. Sem comida, sozinho, com a pata machucada e ainda por cima não tinha entrega em comenda. O fazendeiro ia ficar muito bravo com ele e, com certeza, o colocaria para fora e não teria mais lugar para morar. Uma coruja no alto de uma árvore observava tudo e falou. Se você fosse menos preguiçoso, já teria entrega em sem comenda e já estaria na sua tão querida fazenda. O trajeto da fazenda até o local que você teria que entregar só duraria umas duas horas para ir e voltar. Porém, sua preguiça é tão grande que já vai passando um dia inteiro e nada de você sair do lugar. Zé Manel falou. E agora é que não saio mesmo. Machuquei a minha pata. Homem nenhum gosta de bicho preguiçoso. Tome cuidado. Mude seu jeito de ser ou então em breve você será mais um sem moradia. Falou a coruja. A coruja foi embora e deixou Zé Manel sozinho. Essa coruja tem razão. Ele pensou. Não posso ter tanta preguiça. Tenho um bom lar e não quero perdê-lo nunca. Levantou-se, mesmo machucado, e foi até o outro lado da ponte para entregar a encomenda. Voltou pelo mesmo caminho e andou mais rápido que podia. Uma pata doía muito. Mas ele não desanimou e não parou. Chegando na fazenda, o fazendeiro já estava preocupado. Quando o viu chegando, foi logo ao seu encontro. Ia reclamar pela demora para voltar. Mas quando ele ouviu machucado, ficou muito arrependido por ter pensado coisas erradas a seu respeito. O ajudou a andar e ligou para o veterinário vê-lo. Daquele dia em diante, Zé Manel deixou de ser um burrinho preguiçoso. Sempre ajudava nas tarefas e nunca mais havia reclamado de nada. Aprendeu a dar valor à vida que tinha e percebeu que a preguiça devia andar bem longe da gente. Viram crianças? Que boa essa história, não é mesmo? Do burrinho preguiçoso. Vão pensando não aí. Agora, iremos para a nossa primeira atividade de hoje. Em seu caderno, você deverá representar, através de um desenho, esses três sentimentos que vocês estão vendo aí na tela. Um desenho que represente o sentimento de amor ou alegria. Um que represente o sentimento de tristeza. E o outro que represente o sentimento do medo. Vou dar um tempo para vocês. Eu volto logo. Um desenho que represente o sentimento do medo. Um desenho que represente o sentimento do medo. Legenda Adriana Zanotto 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 E é o vídeo